Uma ótima sexta-feira para quem está ligado e ligada também no Tarobá Esporte. Está começando o fim de semana e com ele mais uma edição do programa que hoje está muito bacana e já começa mostrando um reforço para a equipe do Londrina Esporte Clube. Para falar bem a verdade, é o primeiro reforço de peso que a diretoria contrata para essa temporada de 2017. É um cara que já fez muito sucesso no futebol europeu quando atuou pelo Olympique de Marseille da França e pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Também atuou por clubes brasileiros como Grêmio e Cruzeiro e agora chega para mostrar serviço no ataque do Tubarão. O Brandão foi apresentado ontem à noite em um shopping da cidade. Boa parte do tempo do evento que foi feito para a apresentação do Brandão, ele esteve ao lado do outro Brandão, o Brandão das Antigas, aquele que brilhou no ataque do Londrina na década de 1970. Será que o filho vai repetir o sucesso do pai por aqui? A paquera durou quase seis meses e quis o destino que o atacante chegasse ao clube em um momento propício. Tanto para o novo Camisa 9, que quer mostrar que ainda tem lenha para queimar, e para o Londrina, que precisa urgentemente de um artilheiro. O Brandão estava no Tricordiano de Minas Gerais. Desta vez, não pensou duas vezes em assinar com o Tubarão. Eu estava em Minas Gerais, fazendo pré-temporada e tudo. Acabei rescindindo lá e falei, eu quero voltar para casa, ficar com a minha família aqui. Minha família e tudo daqui. Então, é... E pela história que o meu pai fez aqui também. Então, eu falei, eu acho que chegou a hora de estar jogando no Londrina, onde o meu pai fez história. Então, hoje eu estou vestindo essa camisa e espero fazer o que meu pai já fez pelo Londrina. A Camisa 9 agora tem nome e tem sobrenome. Na verdade, é apelido. É o Eva Everson Lemos, conhecido como Brandão. Chega para acabar de vez. Exorcizar essa fase negra de que o Camisa 9 do Londrina não consegue marcar gols. A princípio, é claro que eu estou entrando na minha forma física, o ideal. É claro que se tiver oportunidade para me jogar para o Paranaense, estou me preparando para isso. Mas é claro que o objetivo do Londrina é disputar para título no Paranaense. É claro que tem boas equipes. E é claro, é por etapas. E o objetivo maior de todos é colocar onde o Londrina nunca deveria ter saído, que é a Série A do Brasileiro. O atacante tem no currículo passagens de sucesso por Ucrânia e França. Brandão foi campeão da Copa da UEFA, campeão francês, ucraniano e vice da Libertadores. Mesmo assim, ele sabe que a torcida do leque é exigente e vai cobrar bastante. Eu sei da instabilidade, como todos os jogadores também que estão no Londrina, todos têm qualidade. Então, é uma instabilidade maior para o meu pai ter jogado aqui. E para mim, eu não estou tranquilo, já estou... essa pressão é normal, então já estou adaptado com essa pressão que vai ter sobre mim. O pai fez história no clube e acredita no sucesso do filho. Em plena confiança que ele vai desempenhar um bom papel, porque nos clubes que ele passou na Europa, ele foi bem sucedido, fez os gols que o clube precisava. Eu tenho plena certeza e confiança que ele vai fazer os gols que o Londrina tanto precisa. Vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, vou somar para o time e as oportunidades que surgirem em gol, vou fazer, vou dar essa alegria, como meu pai deu alegria para o Londrina e espero também fazer essa história aqui, como meu pai fez.